Oi gente, nós já estávamos com saudade. O espetáculo Magia do Natal nesse domingo conduziu o acendimento das luzes da cidade para milhares de caxienses e turistas. Um momento de espiritualidade muito forte. Parabéns Fábio, parabéns a sua equipe, todos que estão envolvidos nesse grande presente para Caxias. Para a gente é um sufoco muito grande, porque tem que dar tudo certo, a equipe fica muito tensa, a gente fica preocupado. A banda cantores do reino, formada por representantes de diversas paróquias, também se apresentou ao público do Natal Iluminado. Música Logo depois, o momento mais esperado por todos, o show com o padre Alessandro Campos, que iniciou cantando o seu grande sucesso. Música Muita festa, espiritualidade, muita alegria, muita paz, muito divertimento e é uma reunião de muitas velhinhas que eu amo tanto, que eu gosto demais. A Praça do Panteão ficou completamente preenchida por fiéis católicos, devotos de Nossa Senhora da Conceição, mas também pessoas de diversos credos, que ouviram o padre interpretar seus grandes sucessos. E estou muito feliz de estar aqui junto com a minha mãe, trouxe minha mãe para vê-lo. Eu comecei a cantar o que é que eu sou, seu Jesus, conversando com a multidão assim. O prefeito fez aquele silêncio. Estou gostando muito do prefeito. Após o show, o padre Alessandro Campos também visitou o mirante da balaiada acompanhado do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, onde afirmou que a estrutura do Natal Iluminado de Caxias supera a de Gramado no Rio Grande do Sul. Quando o prefeito quer, quando a gestão quer, oferece para o povo tudo do bom e do melhor. E a vinda do padre Alessandro Campos só contribui neste momento para mostrar a Caxias que pessoas como ele possam nos alegrar, através de sua música, através de suas orações, através de sua palavra, que tocou o caroção de cada um, que contribuiu. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.